Sabemos onde vamos Há muito para fazer, muito para tentar Muito para dizer e pensar naquilo que quero focar Muita coisa que ainda falta mostrar Mas nós sabemos muito bem que um dia vamos lá já Sempre essa promessa que vamos continuar Os putos da lécia não vivem só para surfar Cada dia que a paz se sinto mais forte é a sorte Estamos todos juntos e levamos-nos ao top A pouco e pouco começamos-te a apanhar Puto, quero-te assaltar, quero ouvir-te cantar Qualquer dia liga o rádio e se este som tiver a dar Aumenta o volume e ponha a cabeça a banar E ligamos o canop porque queremos ir longe Unimos pelo som, continuamos assim hoje Ninguém nos pode parar, isto é forte mais Demasiado positivo, não sei se estás a ver Organizamos cada som, cada beat, cada luz Somos fundos por aqui, barulhantes tipo truques Estamos a um passo de mostrar que se pode Construir um futuro através do hip hop Represento os meus putos, um a um, cada um E tudo o que somamos dividimos um por um Tudo controlado, jogamos para ganhar Hoje e amanhã ponha a cabeça a pensar Sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que e em quem confiamos Jogamos disto e juntamos ao tempo Jogamos e soamos um dia não ser Nós sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que e em quem confiamos Jogamos disto e juntamos ao tempo Jogamos disto e juntamos ao tempo Jogamos disto e juntamos ao tempo Eu sei do que falo, contigo eu estou Eu nunca me calo, quando dizem não vou Sei que a diferença está no tempo Que passou a confiança aumentou em segunda-feira Nós aqui estamos, nós, um projeto diferente E é para a frente que seguimos o que merece e quem entende Nós temos a força, sabemos o que temos Parte de ti, acreditar no som que tal recebo Vamos juntos ao topo, há espaço para todos E não fazia sentido se não fossemos todos Por ti e para ti foi assim que nos viste E é por ti e para ti que no secreto existe Dia após dia lutando para melhorar o que sou Sei onde estou, onde vou e quem sempre me ajudou Em quem confiar, em quem acreditar Quem vai estar sempre ao meu lado quando mais precisar Passa a passo lutando contra ventos e mereces Até ao nosso som ter ouvido de mais além de escutar dentro de nós E acho que não vai sair porque uma letra não chega para aquilo que eu estou a sentir Este momento, fico em frente e mostro o talento Todos os olhos em nós, tem confiança a 100% Cinco manos sempre juntos como aos dedos da mão Sabemos o que queremos e está tudo no frão Sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que queremos, em quem confiamos Jogamos diz tudo e juntamos ao tempo Jogamos e subamos, um dia nós temos Nós sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que queremos e em quem confiamos Jogamos diz tudo e juntamos ao tempo Jogamos diz o mar, todo dia nós temos Sabemos onde vamos, sabemos onde estamos Sabemos o que queremos e em quem confiamos Jogamos diz tudo e juntamos ao tempo Jogamos diz o mar, todo dia nós temos Jogamos diz o mar, todo dia nós temos